O cara tinha me visto. Ai ai. Caralho, espetaculoso. É, esse aqui tá estranho. Eles estavam virando no maluco. Deu um tiro só. Na cabeça ainda, velho. Esse sim, eu achei estranho. Porque ele não me viu. Essa luz aqui me fodeu. Olha! É, esse tio tá muito estranho. Vamos ver o gameplay do cara, não é possível. 25 kills. 25 kills, tem 5 pessoas assistindo o cara. Já reporta, mano. É, o Scrum é meio estranho. O cara tá dando uma caça de nada. Caralho. O outro tem uma kill, velho. O outro não tem nenhuma. Só esse maluco aí tem 25. O que esse cara tá fazendo, velho? O que esse cara tá fazendo, velho? Velho, olha só. O maluco fica mirando. Olha! De ninguém! Caralho, caralho! Olha! Bravo, bravo! Esse é bravo. Esse cara tá dando. Olha! É... Parabéns, amigo. Você joga muito, velho. Carregando o seu time aí. Esse eu vou reportar com gosto. Caralho! Caralho, velho! Nossa senhora! E você viu que ele quase morreu. O cara tá chetado e quase morreu. Olha lá, ele sabe que tem alguém lá, ó. Caralho, velho. Olha! Olha! Caralho! Parabéns! Eu pego o nome desse lixo aí, ó. Vamos colocar depois na comunidade lá. Eu salvei o vídeo. Matei! Puta! Nossa senhora! Grava um vídeo, Yuri. Pelo amor de Deus. Bravo, cara! Olha! Olha! Que que o maluco viu ali, velho? Eu não vi nada! Não, eu já ensinei do jeito que ele me matou, pô. Ele não tinha me viu. De repente ele vira e pum na minha cabeça. Caralho! Olha! Olha! O maluco viu só estrela, velho! Ai, ai, velho! Não foi assim que ele me matou. Caralho! Bravo, brabo! Pode tirar? Parabéns! Ó, 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 ó! Olha! A perda! Olha! 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 Caralho! 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 Veio! Olha! 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 Não erra um tiro! Caralho! Mano, você vê o bagulho nem, nem a mira dele nem, nem foca no cara tá ligado? Tipo assim, você vê a mira dele num tanto, o cara lá em baixo e ele acerta! É porque tem que contar o caimento da bala, né? O hacker dele tá bom pra caralho, tá aguentando até isso. Ih, agora vai. Tem bala. Olha! Olha isso. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Não me deu na fé. Olha. Olha isso. Olha. Ai, ai. Olha, ele vai tirar da puta, né? Porque ele não precisa ver. Não precisa ver nada. Olha. Ele vai morrer, velho. Tá, vai morrer. Ele morreu, ele morreu. O que é isso? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu vi.